Mensagem de Nossa Senhora, transmitida ao Padre Michel Rodrigue. Ela diz, Meus queridos filhos, estou aqui com vocês para avisá-los do que acontecerá em breve na terra. Eis aqui a presença do meu filho no altar do seu sacrifício, prefigurado pelo Cordeiro, de que falou o profeta Isaías, o Cordeiro do sacrifício pela salvação do mundo, o Cordeiro do mistério pascal. No mistério da Eucaristia está presente também o corpo da igreja, como militante na jornada na terra, como sofredora na purificação do purgatório. E como gloriosa em seus santos no céu, a igreja é o corpo místico de Cristo, presente no altar da cruz, através do corpo do meu filho Jesus. Como vossa mãe vim aqui com José, patrono da igreja e vosso patrono, ele é seu defensor contra as más obras de todos os que traíram Jesus. A figura de São João Evangelista como apóstolo também está aqui. Ele foi escolhido por meu filho Jesus, aos pés da cruz, para me proteger, desde aquele dia até o dia da minha assunção ao céu. Ele está aqui como representante de todos os meus filhos fiéis e consagrados. Ele é a antítese daquele que traiu Jesus. Jesus, eu e meu filho, Cordeiro de Deus, que tiram o pecado do mundo, somos vossos modelos, como família fiel do Pai Eterno. Abra os ensinamentos da santa tradição da igreja. Em relação aos ensinamentos transmitidos de João, meu apóstolo adotivo, abra suas cartas e o livro do Apocalipse. Em breve você entenderá o que foi escrito e visto em sua visão. A igreja será sacrificada, como meu filho foi. Meus fiéis sofrerão antes de entrar nos lugares preparados para vocês. A cruz do Cordeiro brilhará em breve para a terra e para cada pessoa. Eles verão suas consciências quando virem o Cordeiro de Deus na cruz. Será o dia de sua iluminação. Minha atitude de oração de pé e olhando para cima, esperando de braços abertos, é pela chegada daquele dia de advertência para todos. A atitude de oração demonstrada por José ensina a igreja o que ela deve entender agora. Orações, penitência, penitência. O último apóstolo na terra representa a hierarquia da igreja nesses dias de confusão. Somente os verdadeiros ensinamentos que remontam os apóstolos e foram transmitidos através da tradição viva da igreja revelada pelo Espírito Santo, que é a alma da igreja seu santificador, vos protegerá dos falsos profetas e dos falsos ensinamentos de seu pecado. Esse ensinamento pertence a Satanás, que se infiltrou no corpo místico e hierárquico do meu filho na terra. Eu chamo os apóstolos do fim dos tempos. Levantai-vos com corações humildes, com vidas, obedientes e dedicadas ao meu filho Jesus. Ouça o que eu disse em La Salete e em Aquita. Está chegando a hora e seja pronto. Confesse seus pecados. Vá ao confessionário, jejue e reze o rosário, que o salvará das ciladas do diabo. Ore aos seus anjos da guarda. Venham adorar meu filho no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Medite nas palavras de meu filho, Cordeiro de Deus, no Evangelho de São João e seu livro de Apocalipse. No final prometo-vos o triunfo do meu coração imaculado. Palavras de Nossa Senhora transmitida ao Padre Michel Rodrigue. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, proteja você e sua casa e toda a sua família. Que a Mãe Santíssima baixe o seu poderoso olhar lá do céu, para todas da terra. E junto com sua legião de anjos, derrame uma chuva de bênçãos e muita paz na vida de todos vocês. Ó Augusta, Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, que recebesse de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai as legiões celestes, para que, sob as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos em toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem é como Deus? Santos Anjos e Arcanjos, protegei-nos, defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os vossos anjos, para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo. Amém. Amém. Amém.